O Nali, passo longo, aqui para a corrida de Júnior Messias, atenção a Geneira, Júnior Messias vai marcar e atira o golo! A Geneira da gola defensiva do Torino e Júnior Messias a conseguir chegar ao golo que lhe se cai do céu aos trambolhões, 67 minutos, vamos ver é se o vídeo ao árbitro o valida, se for validado, é o segundo golo de Júnior Messias na Série A 22-23, Bom Diurno! É, não há nada, não me parece haver nada a não ser uma Geneira monumental de Bom Diurno e de Milinkovic, onde é que o Sérvio andava? Para que é que ele saiu desta maneira, Milinkovic, Xavic?